Oi galera, estamos aí com uma jantira, juntamente com o fã clube, hoje, sabadão, o pessoal da banda tá aí, vai passando aí, vou ser prazer todo aí, bora! Vai, homem! Tá no final de volta! O Uber é hoje? Oi, galera! Tá pro final de outubro! Ixi! E aí, ó! Tá ao vivo, ó! Lá é do Jandira aí! Vai, vai! Vamos lá, sabe? Fazendo o profeta aí, mandou a viagem pra nós aí! Vá, vai pra nós! Fui! Vá, vai pra nós! Fala, mano! Que é nóis, hein? O cara ganha esse aqui, ué! E aí, bicho, negócio de casa, é que você é outra! Peraí! Fala, cara! Fala, cara! Vou falar, vou ver quem tem, ué! Fiz aqui, muitos amigos, cara, não sei o que eu quero agradecer ao Barb e ao Dinho, Barb e ao Dinho, né, é a banda, né? Fico feliz em participar desse tipo de grupo. Não, fanda aí, não! Beleza? Vem participar, se você gostar desse vídeo aqui, agora, ao vivo, vem participar, você vai gostar muito, conhecer a banda, conhecer a história da banda, né? E participar da banda, e participar da banda, e participar da banda, tá ao vivo, hein? Tá ao vivo, hein? Tensão na banda! Tensão na banda! Oi, Érica! Oi, safadinha! Vai, Lucas! É, Lucas! É, Lucas! Não vou me falar galera, pode falar com o outro lado. Claro porra, fica com essa porra de lado. Não, quando eu vou colocar, vai ter que virar o computador assim, se deu de lado. Eita, caralho! Vai barrão! Vem pra cá, pra trás! Vai moçada, dois horas! Vai zero, viu? Você dobrou cachaça? É Yumi, vai te quitar, Yumi. Tio! Vai que a cora tá alombrada! Vai cá da Catora! Alô aí, Catora! Vai galerinha! Tão descarada aqui! Vai cober! Porra! Que porra é essa aqui mano? Vai cober! 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 Eu tô tremendo, eu tô tremendo, eu tô tremendo Eu quero que não, eu quero que não, eu tô praticando Eu tô chocado, que é gajo, peço, peço, peço Eu tô balançando, eu tô balançando Eu tô balançando, eu tô balançando Vai! Eu tô balançando, eu tô balançando Vai! Essa é a minha filha, minha filha, minha filha, minha filha E a minha filha, minha filha, minha filha Bora, Marisa, sacadinha! Essa é a minha filha, minha filha, minha filha Eu vou se alugou e mora do sertão Trabalhar o seu joão, sua família, com paz e mil Eu tenho a minha vida, virar de chamada E a nossa casa do teneiro, virar com Deus E a liberdade, a mensagem é Amor e você, você e a cabeça Eu tenho a minha vida, todos os outros dias Eu sou todos os dias, todos os outros dias Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida É, 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 é! 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 É, 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 é! É, é, é! É, é, é! É, é, é! 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 É! É, é! É! É, 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 é!